Essa, lendo é a preta Essa, lendo é a preta Essa, lendo é a preta De vez que ele está a vaca de ir De vez que ele está a vaca de ir De vez que ele está a vaca de ir De vez que ele está a vaca de ir De vez que ele está a vaca de ir De vez que ele está a vaca de ir De vez que ele está a vaca de ir De vez que ele está a vaca de ir De vez que ele está a vaca de ir De vez que ele está a vaca de ir Vem, Deus quer e slava cadeia Vem, Deus quer e slava cadeia Essa é a terra, essa é a terra 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 Onde está? 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 Onde está É só quando eu me aprende E Deus quer ir Slava Cadeir E Deus quer e Slava Kadeir 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 E Deus quer e Slava E Deus quer e Slava Kadeir 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 E Deus quer e Slava Kadeir